Aquele tipo de comédia romântica que não tem uma nota boa lá fora, mas aqui tá no top 10 da Netflix, todo mundo gosta, eu achei um filme bem engraçado, filme de amizade, filme de amigas que vão pro México pra pagar um e-mail, filme de encontro às escuras, o primeiro encontro às escuras não dá muito certo, mas o cara do encontro às escuras tá lá no México também, só que a protagonista vai pra lá pra pagar um e-mail maldito, o e-mail que ela mandou pro Rob Amell, que seria o cara perfeito. Rob Amell, irmão do Ero, aquela cara de boneco Ken, a protagonista que é o cara perfeito pra ela, então ela meio que se finge ser uma outra pessoa, só que o cara some uns 5 dias da vida dela, ela é desesperada com as amigas, faz uma bebedeira e manda um e-mail maldito pra ele, elas tem que ir lá no México apagar esse e-mail, as confusões dessa história, Desperados, Desperados é um filme que não tem uma nota muito boa no IMDB, se vocês olharem, a nota não tá muito boa no IMDB, mas a galera vai gostar bastante, vai achar bem engraçado. Então, Desperados tem uma hora e 45, transcorre bem essa história, tem umas piadas bem engraçadas quando nós estamos no México, piadas com peru de golfinho, essa hora é bem engraçada, o garotinho no hotel, ela sendo acusada de assediar o garotinho, essa parte é bem engraçada, e o corre-corre dela tentando entrar no quarto, vai pegar esse e-mail maldito que xingou o Rob Amell, cara, essa parte dos xingamentos é bem engraçada, vocês vão se divertir bastante com essa história. Lá fora o filme tem uma nota 5, mas aqui tá no top 10 na Netflix já há algumas semanas, a galera gosta bastante desse tipo de ritmo de filme, lembra até um pouco Miss Errada, filme da esposa do Adam Sandler. Protagonizando essa história tem a Nazmin Pedrade, Nazmin Pedrade fez a Dali no Aladdin, cara, ela é bem engraçada, essa história, essa mulher não tem emprego, tá procurando um namorado, aí junto com as amigas dela vão pro México pra pagar esse e-mail. Ela já tinha feito um encontro às escuras com o cara, ela não gostou muito dele, mas quando encontra ele no México, a relação entre os dois é o que torna mais legal essa história. Duas amigas dela, é a Anna Camp, a Brooke, a Anna Camp tem a escolha perfeita, muito engraçada, acaba tendo um caso com a Angel, a Heather Graham de Boogie Nights, quando elas vão visitar uma seita, e a outra amiga é a Sarah Burns de Barry, não consegue engravidar, vai procurar a seita da Angel, a Heather Graham, cara, as duas são bem engraçadas. O primeiro encontro às escuras é com o Lemor Morris, o Sean, o primeiro encontro às escuras não dá certo, só que ela vai encontrar esse cara de novo no México, e cara, eles se divertem, os dois na história, acaba sendo mais engraçado, os dois vão levando essa história meio away, cara, vou virar o carro, o carro virou, vamos desvirar o carro, olha só, tem que perseguir ele, vamos desvirar o carro, ele olha pra cara dela, tá, não, tudo bem, 900 quilos aqui, vamos desvirar o carro, vamos lá, vem comigo. Cara, o filme é bem engraçado, a gente tem o Robin Amell, de Code 8, agora na Netflix, cara de boneco Ken, o irmão do Arrow, papel perfeito pra ele nessa história. O Lemor Morris, que seria esse par romântico, que na verdade vai desenvolver o romance no final da história, ele já tinha aparecido em Salão do Barulho e O Nome do Jogo. A direção desse filme é da LP, LP, e o roteiro é da Ellen Rapport. A direção do filme é legal, segue aquele ritmo de história, tipo o Adam Sandler, as amigas vão lá pra apagar esse e-mail, a interação entre elas é legal, o filme valoriza essa relação entre as amigas, tem umas piadas bem legais, e tem essa questão de você não precisar ser uma outra pessoa pra arrumar um namorado legal pra tua vida. Desesperados, Netflix, nota boa lá fora, mas tá no top 10 da Netflix, a galera gosta bastante, vai se divertir, piada de peru de golfinho, piada de assédio com criança, uma mulher que se apaixona por ela no hotel, e a relação desse primeiro encontro às escuras, que não dá certo, mas na confusão, no corre-corre de apagar esse e-mail, eles acabam ficando juntos, é bem bonita a história, e você vai dar grandes gargalhadas. Querendo conversar comigo sobre comédia romântica, esse tipo de doideira que você vai viajar pra um lugar pra pagar um e-mail maluco, os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber as notificações. Um beijão pra vocês, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus